Três pessoas morreram em um grave acidente na BR-277 no oeste do estado. Deixa eu acionar o Fidel, porque é o seguinte, Fidel, aí foi uma batida de frente? Foi, Riva, foi na 272, na região de Guaíra, esse acidente. De acordo com a polícia, as testemunhas contaram que um dos veículos envolvidos que teria causado esse acidente, ele fez uma ultrapassagem e ao retornar dessa manobra, acabou atingindo uma motocicleta que seguia ali no mesmo sentido. Aí o motorista perdeu o controle do carro, invadiu a pista contrária e bateu de frente com outro veículo, onde estava um casal de idosos que morreu no local. O motorista do carro causador do acidente também morreu no local. Um outro rapaz que estava de carona ficou gravemente ferido, assim como o motociclista. Os dois foram encaminhados em estado bastante grave ao hospital, continuam internados. A pista ficou interditada ali por várias horas, até que os veículos fossem retirados para dar fluidez ao trânsito ali, Riva. Como é que foi essa história então, Fidel? Os dois carros batem de frente e os motociclistas vinham perto e também se envolveram? Assim, o causador do acidente, ele foi fazer uma ultrapassagem, ao retornar dessa ultrapassagem, ele atingiu uma motocicleta que seguia no mesmo sentido. E aí perdeu o controle, invadiu a pista contrária e bateu de frente com outro carro, onde estava o casal de idosos.